Salve, salve meus lindos, estou aqui agora eu no aeroporto em Estocolmo, indo para Paris e depois de Paris, Brasil, graças a Deus estamos indo de volta para o Brasilzão Foi muito bom o Major, mas sei lá, já estou com saudade de casa já, velho, para cima Mano, se você gostou desses vlogs do Major, não se esqueça, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal E lembre-se sempre de comentar, velho, porque eu leio todos os comentários e eu gosto muito de ler comentários Então quanto mais comentários tiver, melhor, porque eu vou conseguir ler mais comentários e para mim isso é sensacional Então deixa aquele comentáriozinho aí para o Salão ler Manos, agora a gente está voltando para o Brasil e eu quero mostrar tudo dessa volta para vocês, inclusive mais para o final do vídeo tem uma coisa muito foda que vocês vão ver E esse vídeo está sendo patrocinado por CSGO Fashion, um dos sites mais antigos de skins de CSGO E manos, todos os vídeos aqui do Major no canal tiveram um código de 1 dólar no comentário fixado Como por exemplo, eu acabei de postar esse vídeo aqui, fica vendo, comentário fixado, link para entrar no site, aí você clica nesse link, é muito importante você entrar por esse link E todos os vídeos tem um código diferente, cada código desse te dá 1 dólar, só que para você ativar esse código você tem que estar com o saldo zerado O que eu recomendo vocês a fazerem? Vai, usa o código, dá o win em alguma loucura Deu ruim, você tem mais 10 chances de dar win em uma loucura Vai que numa dessas você faz tipo 1 dólar e dá 100 dólares Tipo, você tem 10 chances para fazer isso Porque são 10 vídeos aqui do Major que tem o código no comentário fixado Então corre lá e já pega o seu, velho, pega de todos os vídeos, é só você vir e ir para o próximo vídeo É só você ir abrindo todos os vídeos e pegando o código e usando Corre lá, faz isso, não dá molinho não Muitas pessoas falaram que não estão conseguindo usar o código, aí o gringo me falou que é por causa disso Tem que estar com o saldo zerado para conseguir usar outro Bom, eu acho que dessa forma aí vai dar certo, velho Ó, eu acabei de comprar aqui um gift card de 100 dólares Vamos pegar ele aqui e vamos usar agora lá no CSGO Fest Vamos meter ele o all-in, dane-se Deposit, pré-paid card, vamos colar isso aqui aqui, ó Colar, ativar, né, vai abrir essa página Ok, sucessfully Agora é só aguardar uns 5 minutinhos que já está aí Nem 5, acho que 2 minutinhos já vai estar aí na conta Vamos lá, contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 Ha, tá aí 100 dolinho na conta, guys O cara ganhou 115 dólares com 4%, ou seja Ele depositou 4 dol e ganhou 115 Tá, vamos torcer para esse nosso 100 dol virar 200, velho Para cima, chama Saulão, entrei, 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 entrei Ó, guys, a rapaziada aí tá tudo com 30%, 13%, eu sou o que mais tenho chance de ganhar Eu tenho 47% de chance de ganhar 215 dólares Tô aqui no aeroporto, ó Tô aqui no aeroporto, ó, chama, espera no voo e rodou, rodou Saulão, 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 Saulão Para no Saulão, hein, para no Saulão, hein Nem fudendo, nem fudendo O cara colocou 28 dolinho e levou meus duzentão, velho Não, tá bom, mas pelo menos vocês entenderam como é que funciona isso aí F, Saulão Aí, guys, deu tudo certo Entrando agora aqui no avião Próxima parada, Paris E depois, Brasilzão Vou ver se eu consigo passar no Free Shop Porque eu tô louco pra comprar aquele AirPod, tá ligado? E agora que eu tô usando mais o Mac Antes eu usava mais o PC e o notebook Eu não usava tanto o Mac Agora eu peguei o costume de usar bastante o Mac É bom ter um AirPod Então eu vou tentar comprar no Free Shop de Paris Vamos ver se rola Pra cima, bora Cheguei aqui em Paris, guys E tô só seguindo o fluxo, velho Eu não faço a mínima ideia pra onde eu tô indo É gigantesco essa porra E aí tá escrito 2G, 2E, 2F Não sei, velho Minha passagem não tá escrita porra, não Eu tô indo, vamos Eu pedi connections, connections Falaram, é só seguir aí Então é isso, vamos que vamos Mano, esse aeroporto de Paris, ele é imenso E tem áreas dele que é muito bonita, velho Muito bonito Olha isso aqui que top, velho Parece que você tá num shopping E só loja com Pesada Oi, guys Cheguei aqui no aeroporto de Guarulhos Agora eu vou passar ali pra recolher a bagagem Depois eu vou dar uma passada no free shop Pois tem uma coisa boa, né? Pra cima E aí eu quero mostrar uma parada bem da hora depois pra vocês Depois que eu sair do aeroporto eu vou buscar Ah, pelo título aí vocês já sabem É isso Velho, eu falo pra vocês que você tem uma pouca vergonha Olha o jeito que chegou minha mala Tava com o cadeado Chegou assim, ó Ou seja, qualquer pessoa pode ter aberto Eu não quero nem ver se sumiu alguma coisa dentro da mala Pra não estressar Porque não vai ter nada pra fazer mesmo Tomar no cu, viu? Olha isso, velho Pelo amor de Deus Aí, guys Cheguei aqui no brabo Deixei meu carro com o Ticão Enquanto eu fiquei na Suécia Surpresa E fizemos um negócio da hora no carro Não fizemos não? Vou mostrar pra vocês Fui pra Suécia Voltei Meu carro tá diferente Por fora Acabou de chegar Por fora tá Mesma coisa Porque esse carro não tem nem o que mexer por fora, né? Não tem Não tem Não tem nem o que mexer por fora Agora por dentro Aí ficou palhaçada Vou mostrar pra vocês agora Como ficou a velarzinha, manos Vai, Ticão Mostra o carro aí pra galera, vai Nú Antes era tudo preto, guys Era tudo black Tudo black Aí fizemos aqui o banquinho caramelinho Igual o Saulo pediu A costura douradinha Certo? Bonitinha Aqui colocou o couro furadinho Pra não transpirar Pra não transpirar Pra não transpirar E meu, olha só isso Olha o detalhe Até a parada no meio ali Tudo, tudo, tudo As portas, ó Tudo no detalhe, ó Vou mostrar a frente agora Vamos mostrar a frente Vamos mostrar a frente Nú Olha só, guys Tudo perfeito Ó a costurinha bonitinha, ó Com airbag aqui original, ó Tudo perfeitinho, mano Se liga, ó Deixa eu entrar aqui Pra mostrar pra vocês Cê é louco, guys Deixem nos comentários O que vocês acharam Eu queria dar uma mudada no interior Eu achei que ele tava muito simples, tá ligado? Tudo, os bancos É tudo black Tudo tranquilo Eu falei, Ticão Vamos dar ali Vamos dar um up no meu carro A única coisa que dá pra fazer aqui Que você queria, né? Aham O interior Porque quando você tava procurando Você queria com o interior claro, não era? Isso Tá aí Tá aí, interiorzão, ó Clarinho, clarinho, clarinha Mano, muito show Pedi pro Tico o creme mais claro que tinha Ele fez o creme mais claro Ticão Quem quiser fazer alguma parada no carro Seja exterior ou interior É só chamar no Insta? Só chamar aqui, ó Como que é o Insta? Personal Wizard Personal Wizard Só chamar aí Estamos aqui para atender Desconto do Saulo Especial Ó, se falar que é pelo Saulão 20% Pode chamar, pode chamar 20% Saulão Aqui o Saulão manda, gente Ele manda Em São Paulo, hein, guys São Paulo Aí, ó Quando liga o carro Padrão, ó Tudo perfecto Tudo tranquilinho É isso, guys Pra cima Muito louco Muito louco Muito louco Parece um videogame, cara Aí, ó, clã Ficou filé demais Ficou filé demais, ó Eu tava querendo uma com banco claro Ficou muito perfeito, tá ligado? Eu gostei bastante Deixa aí nos comentários O que vocês acharam do interiorzão Se vocês acharam que ficou maneiro e pá Tudo perfeitinho Pra cima Bastidores do Istores do Ticão, ó Tá tirando Pegou no pulo, hein No pulo do gato Ó Olha aqui como é que tá Foto monstra, ó Vai, ó É mesmo, ó É assim que faz as produções milionárias, Ticão? É o que é o outro Chama Assim vai pra Globo E, guys Papo 10 mesmo Eu curti demais Ticão Taca aqui É nóis Ó, galera Recomendo demais Eu te amo, São Paulo E, mano Vou mostrar um outro trampo Que o Ticão fez aqui, ó Papo 10 Esse SR8 aí Algumas pessoas podem até conhecer, ó É do Tony Boy Que faz live de Coffee Dutch Fazer de Fortnite Ele envelopou o carro Olha que perfeição, velho Que perfeição Mano Absurdo demais Abri a porta aqui Ah, tá Ó aqui A cor original do carro O carro é branco Como que ficou Preto fosco É isso, mano Ticão O trampo dele é absurdo Olha só A quantidade de cor E eu vou mostrar o carro do Tico também Ô, Tico, tem um Instagram Que o seu carro apareceria numa boa Qual? Não, deixa em off Mas ele ia aparecer A galera aí sabe Vai, ó A galera aí Olha o carro do Tico, guys É envelopado também Só que esse aqui é um envelopamento mais brilhante, né, Tico? Na verdade é um floor, né? Ele não tem aquele brilho de pintura Mas é um brilho até que legal Não, é bom, amor E ela é branca também, ó É branca também, ó Aí o Tico vai, pá E fez ela de floor Colocou a rodona Colocou a rodona Pista de freio E aqui vai ficar como, Ticão? Que tá tudo, pá? Oficina do Saulo Oficina do Saulo Aqui em cima Quem vê E aí, Sérgio? Se liga a moral Que o Saulo tá Presente, Ticão? É pra você, Saulo Aqui tem o moletom da Squad Certo, brabo Aqui a calça de moletom, ó O logo da Squad No moletom também, na blusa tem E aí, aqui tem a máscara O suportinho da máscara Massa Uma aguinha pra você treinar No parque, correndo É isso O quim gel também Não, o quim líquido É, e o chaveirinho do Squad Top, Ticão Toca aí, Ticão É isso É nóis Tamo junto Mano, massa demais É qualidade, Ticão Abrei, abrei Esse kit aqui, nós Tipo assim, não comprou o kit de moletom pronto Mandou fazer Não, a gente comprou a bobina de tecido Aí mandou fazer Aí, tipo assim, ó Se você for ver Tipo assim, ó Ele tá o costura diferente, ó Nossa, é um moletom bom E, ó Você pode ver, ó É top, velho Ó, que top Aqui, ó Tem o Squad Isat aqui na manga Deixa eu fazer live com o de Squad Isat Tipo Capitão É, tipo Capitão Aqui na manga tem um QR Code Do Instagram Vai direto pro Isat? Vai, galera Lê o QR Code pra ver se vai mesmo Instagram, palco Será que vai, Tico? Deixa seu like E se não for? Se não for, eu mando pra ele Aí, ó Olha aqui, ó Etiquetinha, ó Bonitinha, ó Caralho, dá pra vender isso aqui, Tico Olha só No shopping Olha só o que tá escrito aqui, ó O básico delete O básico delete Você mandou fazer tudo personalizado Não, olha aqui, ó Etiqueta Da interna, da peita Ó Ih, vazou que eu uso o GG, Tico Não, então a gente tampa aqui, ó Olha, ó Tamanho, certo Coleção Hashtag 2 Já teve a 1 antes Teve a 1 Essa 2 Agora essa daqui é a 3 Essa é a 3 É a 3 E a 4 Vamos bolar ainda É, tem que bolar Tem que bolar Mas é isso daqui, ó Forradíssimo, ó Tico, quem vier aqui fazer o carro Você vai ter que dar um kit desse, então Nossa, aí ferrou Aí fudeu Aí ferrou Aí ferrou Mano, gostei demais, gás Qualidade total, Tico Olha a calça, ó A calça, o cordãozinho também é amarelinho E a gente Amarelinho não, né? Verde Você gosta de coisa neon, né, Tico? Ah, é bonitinho, né, aí, ó Bonitinho O squad aqui na lateralzinha E aqui, ó Tem os hiperzinhos, ó Tem todo detalhe Isso que é legal Ó, hiperzinhos dos dois lados É bom pra não cair a carteira do bolso, né? É isso mesmo Mano, gostei demais, né? E, ó, o detalhe dentro do forradinho também É, ó Ó Hum, gostei, gostei Gostei E etiqueta Vai Chama E aqui, ó Você pode ver que aqui, ó O corte dela também é diferente aqui, ó Ah, como que é o nome desse estilo? Estilo Yakuza Então, guys Já vesti a peita aqui, ó Ficou perfecto E, manos Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do solo pra todos vocês E fui Tamo junto, mans Tchau Tchau